Música Alô, cremosinho, macho vem pra cá, vai começar a ser esta, pô, tu vai ficar de fora. Corre pra cá, já pedi a cerveja, já tá teu copo aqui, só tá faltando tudo, chega! Corre pra cá, já pedi a cerveja. Tiro um tempo pra pensar, vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar. A cena é preparada, basta só você imaginar. Imagine a cena, nós dois detalhes ao lado, o corpo suado se encaixar no meu abraço sem nenhum problema. Imagina será, a gente junto no laço bem apertado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagina será, nós dois deitados, colados, corpo suado Se encaixar no meio do abraço sem nenhum problema Imagina será, a gente junto no laço bem apertado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Acordei, pensei, fui dormir, sonhei, já virou rotina Passo de imaginando ter você na minha vida Mas deixa eu te falar, não precisa responder agora Tira um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar A cena é preparada, basta só você imaginar Imagina será, nós dois deitados, colados, corpo suado Se encaixar no meio do abraço sem nenhum problema Imagina será, a gente junto no laço bem apertado Imagina será, nós dois deitados, colados, corpo suado Se encaixar no meio do abraço sem nenhum problema Imagina será, imagina será, a gente junto no laço bem apertado Cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema E o que? E o que? E é mais uma, e é mais uma É, 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 é liquidou Amém 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 Amém